Música 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 Bora, quero meu cabelo alinhado Oxi, vai botar meu cabelo aqui, é? Ih, tô com moral Vidas, então, vou deixar aqui o arroba O meu cabeleireiro, vocês vão chegar lá e entrar em contato com ele, tá? Vocês perguntam a ele qual é o produto, tudo direitinho que ele dá no meu cabelo E sempre que vocês vêm aqui, vocês pedem o produto que ele dá pro meu cabelo Aqui, ó, vocês veem que a evolução é o meu cabelo Gente, eu tô prontíssima já Ó a hora que eu vou sair de salão Mas tô com minha dignidade intacta, tá vendo? Cabelo feito, sobrancelha feita A unha, gente Mudei a unha Tá meio nozinha, tá vendo? E vocês repararam que eu cortei a franja? Não A franja tá bem mais minha irmãzinha E amanhã é domingo, dia dos pais Gente, eu não sei o que que eu vou dar meu pai Vou dar dinheiro aí Vou dar dinheiro aí, meu pai Tchau, tchau Tchau, tchau.